É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, é o nó na madeira Caenga, candeia, é uma tita pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É o mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão É um recato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto, é um pouco sozinho É um strep, é um prego, é uma parda, é um conto É um pimba pingando, é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É garrafa de cano, estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enquiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra